Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Cap. O vídeo de hoje e de agora é um aforisma filosófico, é um AF, de Star Wars, The Clone Wars, segunda temporada, episódio 9. Deixa eu conferir se é o 9. É o 9. E eu vou gravar a tela pra vocês e passar a frase do dia, que é o aforisma do dia de Star Wars. Bora lá? Tá? Então, aforisma em inglês é, para tudo que você ganha, você perde algo. Algo é perdido. A tradução é variável, mas eu acho que o Legenders fez uma boa tradução dessa frase. Vou desgravar aqui pra vocês. A frase interessante é uma frase de troca equivalente, a la Fometa o Alchemist. A tradução do Legenders foi, para tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. Que pode se considerar bem equivalente, é uma tradução pertinente. Alguma coisa é perdida, ou se perde alguma coisa. Algo ganho é a mesma coisa que se perder algo em troca. As coisas variantes, né? Mas, seguindo as palavras, é mais ou menos isso mesmo. Não tem muita surpresa nessa frase. Que é bom, né? Porque daí fica mais fácil de falar com ela. Mas vamos lá. Então, essa frase, indo palavra por palavra, é uma frase globalista. Frase ampla. Ela diz tudo. Tudo. Quer dizer tudo. Quer dizer todas as relações. Qualquer relação que você esteja inserido. Qualquer relação. Seja uma relação particular ali, de pontual. Por exemplo, almoçar. Uma coisa que aparentemente não está perdendo nada. Você está lá com um prato de comida na sua frente. Arroz e feijão. Sei lá. Uma mistura. Qualquer. Você goste. A sua escolha. Você ganha alguma coisa. Você ganha uma nutrição. Um alimento. O que você dá em troca do alimento? Alguma coisa perdida. É uma troca equivalente. Aí é a pegada. Para você comer, se alimentar. Você gasta energia. Você tem que levantar, mover o braço, mover o queixo, mastigar. Sente alguma coisa. Sente o gosto. Você está fazendo a digestão do alimento. Isso gasta energia. Ou seja, você tem um processo de retirada de nutrientes. Retirada de uma certa quantidade energética. Enquanto você faz uma troca. Porque para retirar energia, você gasta energia. Parecido com uma usina hidrelétrica. Ou outros tipos de usinas. A gente tem ali um mecanismo. Mecanismo que ele tem uma espécie de estrutura. Que para ele conseguir extrair energia de algo, ele tem um dispêndio. O ponto é o quanto ele é eficiente. Se o mecanismo energético é eficiente, ele vai conseguir extrair energia sem gastar tanta energia. Você pode, por exemplo, fazer em números. Você gasta 1 de energia para ganhar 9. Você tem 9 vezes o lucro. E isso é uma coisa bem... Assim. Se for levar a sério o equilíbrio universal das coisas, não existe ganho nem perda. Tudo existe em uma espécie de equilíbrio constante. Nada que troca energia de um lado está ganhando. Nenhum lado que está ganhando a energia está de fato ganhando. Nenhum lado que está perdendo a energia está de fato perdendo. No sentido moral, sim. Isso existe. No sentido estritamente existencial. Estritamente cosmológico. Para tudo que se ganha, se perde algo equivalente. Não dá para falar isso em campo moral. Não dá para falar isso em campo antropocêntrico. Porque o antropocentrismo vai ter um conceito, um significado, um direcionamento e um valor. Agora, no campo epistêmico, apenas de descrição e de conhecimento do meio. De você ter um processo de, sei lá, numerizar o meio. Deixar o meio abstrato. Todo ganho tem o mesmo valor que toda perda. Se uma pedra está a 20 metros ou se ela está a 2 metros de você, é equivalente. Não tem maior ou menor vantagem. Nenhuma. Todo ganho, alguma coisa é perdida. Se a pedra não está a 20 metros, ela está a 2. Simples assim. O ganho e perda são palavras extremamente morais. Extremamente qualitativas. Ganhar e perder é qualidade. Ganhar e perder é uma coisa relativa ao como você entende e vê o meio. Aí é um detalhe muito importante. Falando do campo, esterilizando o campo humano. Marte ter vida ou Marte não ter vida é equivalente. A Terra ter vida ou a Terra não ter vida é equivalente. Um, o Sol estar brilhando há 4 bilhões de anos ou estar brilhando há 8 bilhões de anos, não tem ganho ou perda. Ele tem transformação, tem transição de um estado para o outro. Se ele está há 4 bilhões de anos, ele teve uma potência aplicada e consequências aplicadas em 4 bilhões de anos. Se ele está há 8 bilhões de anos brilhando, ele tem potências e consequências aplicadas em 8 bilhões de anos. Ponto final. Tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. No sentido de que as coisas estão em movimento. Se o ciclo da água, a água está no Polo Norte ou no Polo Sul congelada, vem um aquecimento global, ela derrete e ela evapora para a atmosfera, parte dela é dissipada por espaço, parte dela chove, parte dela aumenta o nível do mar em 50 metros, não tem ganho nem perda. Só tem fatos. Fato é, a água não é mais em forma sólida, não está mais nos calotas polares, está agora no oceano, o nível do mar aumentou, e nisso pode ser que, sei lá, 500 milhões de pessoas morram, ou sejam desabrigadas e tenham que locomover, ter êxodo, êxodo litoral, para fugir para o interior dos países, fome, doença, pandemia. Tudo isso faz parte das circunstâncias. Agora, isso é positivo ou negativo? Isso é ganho ou se é uma perda? Essa é a questão. A resposta cósmica, sem moral, é tanto faz. Tanto faz se bateu um meteoro no planeta, ou se o planeta partiu em dois. Tanto faz se tem alienígena ou se não tem alienígena. Tanto faz se o nome do carbono é carbono, ou se o nome do carbono é hélio. Vocês entenderam. Tanto faz o meu nome, o meu passado, os meus antepassados, se eu estou vivo ou estou morto. Tanto faz. Existencialmente falando, é tudo areia, é tudo pozinho, é tudo nada. Entendeu? A pegadinha é, em termos amplos, tudo o que se ganha dentro do campo antropocêntrico, para você ter ações coerentes, ações aplicadas, aplicadas em interações sociais, ações aplicadas em relação com o outro, principalmente com o outro semelhante, ou seja, o ser humano. Aí você pensa, se eu der algo para você, eu estou perdendo alguma coisa. Se eu te der dois reais, eu perdi dois reais. Se eu trabalhar para você, eu perdi energia, eu gastei energia para trabalhar para você. Se eu te emprestar, sei lá, o meu carro, eu estou sem o meu carro, então teve uma perda equivalente, é uma troca equivalente. Se isso estiver dentro de um parâmetro de relações qualitativas, moralistas, e um conceito de um... É um livro muito convencional, regras convencionais, regras de trato social, onde se você emprestar o meu carro sem pedir permissão, é roubo. Então, para tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. Você é o ladrão. O que você ganhou? Ganhou um carro? Você roubou o carro. O que você perdeu? Caráter. O renome social. Você é um bandido, é um foragido, você vai ser punido pela sociedade, se te pegarem. Se não te pegarem, o que você perde? Você corre riscos. Você perde, digamos, realmente, a perda, se você não for pego pela polícia, se ninguém descobrir que você roubou o carro e você conseguir vender o carro, passar ele para frente, desmontar o carro, ganhar 50 mil em cima do carro, o que você perdeu? Bem, um posse material. Então, não sei o certo, vou pensar aqui. Você com certeza perdeu a ética humana, você com certeza perdeu a sua dignidade como ser cooperativo, coexistente, como ser que vê o brilho no outro, como vê, que pensa no outro, entendeu? De um modo ou de outro, você como indivíduo que lucrou, algo foi perdido, mas não necessariamente você teve uma perda material, você pode ter uma perda de caráter, uma perda de qualidade social, qualidade moral, mas a perda real é o que era dono do carro. Simples assim, se você roubou o carro de alguém, alguém não tem mais um carro, então tem uma troca para tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. Ou seja, se você roubar o carro de alguém, mesmo que você tenha um ganho, alguma coisa é perdida. Não necessariamente você perde, mas o outro perde. Agora, o outro vai se tornar uma pessoa melhor porque ele perdeu o carro? Ele vai ter uma agregação moral, uma agregação pessoal por causa do roubo? Porque ele é uma pessoa melhor? Porque ele... Não, necessariamente. Então, tem que separar o contexto, é um evento, você tem que pensar num evento, nas causas e consequências, significá-las, conceituá-las, dizer o valor do negócio e fazer a conta. Você literalmente numeriza, você coloca, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, 1 mais 2 é igual a 3. Você faz um, uma ciência, ciência de compreensão da realidade. Para você ter valores morais, valores arraigados, as coisas aplicadas, você precisa ter esse tipo de cientificização da realidade. Então, vai ter um ganho, vai ter uma perda, vai ter uma troca. Se eu tiver uma negociação com alguém, alguém ganha, alguém perde. Se eu tiver, por exemplo, ganhando 20 mil reais e pagando mil reais para a pessoa que está trabalhando o dobro do que eu, ela está perdendo a força de trabalho dela, está sendo explorada por mim e eu estou tendo um ganho estratosférico e o que está sendo perdida, não no sentido, a gente valora de acordo com o dinheiro e tal, mas no sentido de esforço. A pessoa se esforça muito mais para um valor abstrato de valoração financeira, valoração de lastro, de moeda, para que eu tenha um lucro. E o lucro, ele é arbitrário, é um lucro, é uma regra convencional de valoração sobre a moeda. Eu não sei explicar, você tem que pesquisar quem é economista para falar dessas coisas. Sendo mais direto e material, sem usar o valor alocado monetariamente, monetariamente falando, por exemplo, se você tem uma namorada e você terminou com essa namorada, ela ganha a liberdade e você ganha a liberdade, só que a liberdade dela é positiva e a sua é negativa, porque você não queria terminar e ela queria terminar. Ou ela ganha oportunidade de vida, porque ela vai para uma outra cidade, para um outro relacionamento, N coisas, de um modo ou de outro. Para tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. Você pode ter a perda do contato, a perda da vivência, ela também vai perder a vivência, ela vai perder, por exemplo, se ela mora com você e não paga todas as contas, ela vai ser independente agora, ela vai ter que pagar a conta de água ou de luz, ou se dividiam, digamos, ela vai ter que pagar as duas. se você perdeu essa relação, cada um vai ter um ganho e uma perda. Às vezes, a perda é não maior, mas ela é valorizada, segundo a sociedade, como pior ou melhor. Então, como eu falei, cosmicamente falando, tanto faz. Tanto faz se você vai ter que pagar duas contas, se você não vai ficar em dívida, vai ter que fazer empréstimo, se você vai ter prejuízos físicos por não conseguir se alimentar direito, você vai ter que arrumar mais um trabalho, porque dividiam as contas, não interessa. Ou se ela vai conseguir, entendeu, outros tipos de realização, por causa da liberdade que ela ganha, talvez ela consiga uma autoestima maior, isso faça ela conseguir o ânimo para buscar um emprego melhor e conseguir um novo emprego e ganhar mais e achar uma pessoa melhor e venha ter filhos e casar, nunca se sabe. O futuro é uma incógnita. Mas para tudo que se ganha, alguma coisa equivalente ou pelo menos é perdida. Equivalência não está dito na frase, não é o Fumeto Alchemist nesse sentido. Ele só diz que é equivalente que se tudo que se ganha, alguma coisa se perde. Não diz o valor, ele não estipula o valor. O valor, quem dá, é a pessoa que ganhou e a pessoa que perdeu ou o sistema convencional de relações. Por exemplo, se você perde a sua casa, convencionalmente, falando, você é pobre, você é prejudicado, você é agredido, não sei, perde a dignidade de vida, não vai mais tomar banho, não vai ter um teto para morar, não vai ter uma cama quente para dormir, enfim, não vai ter moradia. Então, a derrota tem um peso muito grande. Então, o valor da derrota, do que é perdido, porque você perdeu uma casa, tem um valor agregado muito somativo nesse valor perdido. é uma frase extremamente complexa, se for pensar bem, porque ela é muito complicada de se achar elementos equivalentes que deem valor equivalente. Você pode pegar uma caneta e outra caneta, digamos que você tem duas canetas. As duas funcionam perfeitamente. Você perdeu uma. O que você ganhou em troca? Você ganhou nada. Mas ela não fez falta, necessariamente, porque você tinha duas. E essa caneta serve para uma outra pessoa. Aí, a outra pessoa teve um ganho. Então, teve uma troca não equivalente, mas uma troca de transição de valores. Onde um valor agregado a um objeto é transferido para outra pessoa. Se esse objeto não for transferido para outra pessoa, por exemplo, você tem uma maçã. só que você não está com fome. Ou você está com fome, mas, por um ímpeto destrutivo, joga a maçã no meio do mato. Quem perdeu a maçã? Quem perdeu o nutriente? Você perdeu. Por que você não queria? Você se sente perdedor ou não se sente perdedor? Varia. Você pode ter um termo absoluto de que, por você não ter a posse mais da maçã, você é um perdedor. Ou você pode ter um termo relativo onde você já não queria a maçã, você não se sente perdedor, você não perdeu absolutamente nada. Então, varia do discurso. Varia do discurso da significação que você dá para a relação de eventos. E o que é ganho nisso? A maçã vai se decompor, os insetos vão comer ela, as vermes, não sei, algum ser vivo, bactérias, vão decompor aquilo e vão ganhar. E quem sabe, nasça uma graminha ali por causa dos nutrientes da maçã jogada no mato. Quem sabe, prolifere a vida de, sei lá, não sei que tipo de inseto que vai se alimentar dela, ou que tipo de verme vai se alimentar dela, que tipo de bactéria vai decompor a organicidade da maçã. Mas enfim, teve uma troca. Agora, eles se sentem ganhadores? Não se sabe. A natureza vai se sentir ganhadora porque a maçã caiu ali no meio do mato? Não, é uma frase muito sutil. É uma frase muito sutil. Ela diz que para tudo que se ganha, alguma coisa é perdida. Mas não limita o quê? Qualquer coisa que se ganhar e se perder no sentido moral, no sentido humano, é uma troca de transição de estado, uma transição de posse, uma transição de relação, onde a relação muda, porque se você tem a caneta, se você tem a maçã, relação é uma. Se você não tem a maçã, se você não tem a caneta, relação é outra. Se isso é ganho ou perda, eu não sei. Você pode entender como perda. Eu tenho duas canetas, eu me sinto um perdedor por ter duas canetas. Por que eu se sinto um perdedor por ter duas canetas? Se você tem duas canetas, funciona perfeitamente. Eu me sinto um perdedor porque eu não preciso de duas canetas. Eu poderia dar a minha caneta para alguém. Então, eu me sinto ganancioso, eu me sinto egoísta. Você pode dizer que o ganho é uma coisa negativa, que estar ganhando é uma perda. Ou você pode inverter que a perda é algo positivo. Por exemplo, como eu falei, terminar um relacionamento. Se você é a pessoa que quer terminar um relacionamento, isso é um rompimento, você não tem mais o afeto da pessoa, não tem mais a companhia da pessoa, não está mais vinculado ela de maneira alguma, mas para você é lucro. É muito bizarro, né? Ganho e perda é muito relativo ao contexto de eventos, ao contexto complexo das coisas. Mas, voltando, cosmicamente falando, não se sabe. Antropocentricamente falando, moralmente falando, no sistema de valoração e de significação do meio, das relações sociais, das relações com os semelhantes, principalmente, das convencionalidades e do senso comum, a gente tenta e se esforça para dar qualidades, para dar valores para tudo que está ao nosso redor. E é assim que funcionam as coisas. A frase densa, difícil, simples, mas muito complicada e muito complexa, que dá um bate de gancho para inúmeros debates e infinitos, mas eu não vou me estender mais porque já ficou longo demais. 18 minutos de frase, praticamente, e esse foi o aforismo do 9º episódio da 2ª temporada de Star Wars, The Clone Wars, que diz o seguinte, para tudo o que se ganha, alguma coisa é perdida. Pensem sobre isso. E pensem sobre os valores que vocês dão para as coisas e aquilo que te faz bem ou te faz mal, que te dá prazer ou te dá dor, que te traz sofrimento ou felicidade, porque ou te traz segurança ou insegurança, entre outras coisas que são paralelas e opostas. Mas é isso, pessoas. Até mais. Falows. Tchau. Tchau.